Recomendado para menores de 10 anos. Os grandes cantores de forró. E para começar, olha que mulher bonita, que talento. A partir de agora, Josi, tudo tranquilo? Tudo em riba? Tudo em cima. Dá um close nessa. Olha o tamanho dessa mulher aqui. Talento, simpatia, música. Você quer o quê, hein? Você é de onde, Josi? Sou de Eusébio. Você é cearense? Isso. Como tem mulher bonita no Ceará, rapaz. Tá louco. Vamos embora. Josi Silva e banda aqui no Forró Modo. Vai, Josi! Vamos, meninos, embora! Olha aí, balançado de forró! É a banda mais brincada do meu Brasil! O balançado de forró! Olha que a minha banda é boa porque tem final de três. E o pole da sanfona vai tocar mais uma vez. Até minha sanfona! Aí o povo gosta e não quer mais parar. O toque da minha banda não dá pra copiar. E o porroseiro gosta e ele acha bom. E pra completar ainda tem o outro outro. E volta esse swing e volta pra fora. O porroseiro gosta, o porroseiro quer dançar. E volta esse swing que não para. E Josi Silva e banda. E toca fogo no salão. Olha aqui, volta esse swing e volta pra fora. O porroseiro gosta, o porroseiro quer dançar. E volta esse swing e não para. E Josi Silva e banda. E toca fogo no salão. Sim, bora, meninos! É a banda mais brincada do meu Brasil! E essa brincha do chão do rio. O porroseiro está dançado de forró! E não se esqueça de frações! Olha aqui, a banda é boa porque tem canal de três. Cadê, meu pedal? O porroseiro na sâmpana vai tocar mais uma vez. Aí o povo gosta e não quer mais parar. O toque da minha banda não dá pra copiar. E o porroseiro gosta e ele acha bom. E pra completar ainda tem o outro outro. E bota esse swing e volta pra fora. O porroseiro gosta, o porroseiro quer dançar. E bota esse swing e não para. E Josi Silva e banda. E toca fogo no salão. Olha o balanço! O menino, olha o balanço! A banda é mais gingada do meu Brasil! O balançado de forró! Chama o menino, chama a zanfonia na cara! Cibora, mamãe S1! Segura, Josi Silva! Cibora, Tony Nunes, menino! O balançado de forró! E tome! Tome forró! Tome forró! E não para! E não para! Pega desse swing e a de a sanfona na cara! E na cara! E na cara! E quando a minha banda toca, a galera não para! E não para! E não para! Pega desse swing e a de a sanfona na cara! A banda é diferente, não tem pra ninguém não Tocando pra galera no meio da multidão A banda é diferente e toca na parada E por roseiro gosta da banda que tem pegada A sanfona é na cara, o baixista faz assim Torototom e a guitarra é linda Enquanto a minha banda toca, a galera não para E não para, e não para Pegada, surrigada e a sanfona na cara E na cara, e na cara Enquanto a minha banda toca, a galera não para E não para, e não para Pegada é diferente, a sanfona é na cara Pra cima, sim, bora minha banda Opa, lançado de forró na torre Brasil Tome Chama meninos, bora ser sucesso nosso Bora Opa, lançado de forró na torre Brasil Olha o swing, olha o balanço Agora vai explicar o meu Brasil Me tem forma de malvada, mas é um tremendo vacilão Achava que a mim pega, mas já come na minha mão Ele sabe que eu não preste, mas gosta da minha pressão Porque na minha cama já sentiu a sensação Na dança do trem, me volta pra ver Sei que ele gosta, na dança do mal te tira Sei que ele pira, na dança do trem, me volta Porque sei que ele gosta, na dança do mal te tira Porque sei que ele pira assim, ó Pra cima, o menino Opa, lançado de forró Você é porra de ônibus Vamos A banda mais brincada Me tem forma de malvada, mas é um tremendo vacilão Achava que a mim pega, mas já come na minha mão Ele sabe que eu não preste, mas gosta da minha pressão Porque na minha cama já sentiu a sensação Na dança do trem, me volta pra ver Sei que ele gosta, na dança do mal te tira Sei que ele pira, na dança do trem, me volta Porque sei que ele gosta, na dança do mal te tira Sei que ele pira, em trem, me volta Sei que ele gosta, na dança do mal te tira Sei que ele pira, em trem, me volta Sei que ele gosta, na dança do mal te tira Porque sei que ele pira Você é porra de Josi Silva, também Vamos A banda lançado de forró, na dança do mal te tira Também forró Na banda mais brincada do meu Brasil Segura Josi Silva Eita cacetada de forró, Josi Passou o tempo bem de noite Andrade É, Bertie Andrade E ele do lado tá essa mulher linda, maravilhosa Das mulheres mais bonitas do Brasil Deixa o Instagram, né Pathy, mais uma vez aí Quem quiser me seguir no meu Instagram É só colocar lá, arroba Pathy Charlotte Lá eu compartilho o meu dia a dia e o meu trabalho, Tony Ô Rema, bota o meu aí Tony Nunes Oficial Quem quiser me seguir Arruma de fuleraio Você tem gente, ah, rocha aí, velho Tony Nunes Oficial Bota aí quem quiser me seguir também De um lado você vê a Pathy, linda, maravilhosa, né? E do outro lado também, Tony Nunes Oficial Faltou lá, rochando Fala, Marcelão É, eu ando aqui pro Amazã e o Gerson Shoa Amazã, poeta Amazã e no Rio Grande do Norte Abraço, meu querido Gerson Shoa E meu querido poeta Amazã Na batera Quem que tá na batera? Deixa eu falar com batera aqui Gildo GD na batera Essa marra é só de tocar a bateria? Faz, é um pouquinho também Um pouquinho também, tá certo Bora, Gildo Taca o pau aí pra mulher cantar, vai Vai, rocha Ó, o tecladinho entra E a Josia Rocha o nó Vai Chama, menino Essa também é sucesso nosso Vaquerão sem tração Alô, meus vaquerão de plantão Tá lançado de forró E só me desce o cavalo Derrubar o boi no chão Só me desce o cavalo Pra descer no paredão Só me desce o cavalo Derrubar o boi no chão Só me desce o cavalo Pra descer no paredão Opa, lançado de forró Sucesso nosso Chega na vaquejada Usando seu jibão Sua bota de cor Avaliada e um milhão E selo o seu cavalo Tomando os escoceis A vaqueira entrou na pista Chegou a sua vez Chega na vaquejada Usando o seu jibão Sua bota de cor Avaliada e um milhão E selo o seu cavalo Tomando os escoceis A vaqueira entrou na pista Chegou a sua vez Chama, chama, vaqueira sentação Derruba o boi na piscina Conta tem dois milhão Chama, chama, vaqueira sentação Pra descer seu cavalo e subir no paredão Sobe e desce no cavalo Derruba o boi no chão Sobe e desce no cavalo Pra descer no paredão Sobe e desce no cavalo Perderubar o boi no chão Sobe e desce no cavalo Pra descer no paredão Sucesso no azul Isso é vaqueira sentação Opa, lançado de forró, Brasil Olha o som e olha o pedaço Chega na vaquejada, usando o seu jibão Sua bota de couro avaleada em um milhão Estrela o seu cavalo, jogando esses coceiros O vaqueiro entrou na pista, chegou a sua vez Chega na vaquejada, usando o seu jibão Sua bota de couro avaleada em um milhão Estrela o seu cavalo, tomando esses coceiros O vaqueiro entrou na pista, chegou a sua vez Chama, chama, vaqueiro, acentação E na canta tem dois milhão E chama, chama, vaqueiro, acentação Pra descer seu cavalo e subir no paredão Só me desce no cavalo, derrubar o boi no chão Só me desce no cavalo, pra descer no paredão Só me desce no cavalo, derrubar o boi no chão Só me desce no cavalo, pra descer no paredão Sucesso nosso E o bota mais ensaiado do meu Brasil Tá, vamos, simbora Um treiado Um treiado furacão Simbora Júlio Lima Opa, lançado de forró Brasil, assim, bota minha banda E tome Tome forró A barão mais vingada do meu Brasil Elas gostam da minha voz, eu ouvi E de sentir o meu cheiro O love e mande Elas gostam de sentar num perigo Sem mover, sem beber Sem pensar no risco Diz que se apaixona no cowboy E vai com calma, bebê Depois do pé tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me falou assim Roça roça em mim, roça roça em mim E tiro o chapéu e a porta em mim Bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim E depois de virar o olho em mim Bota gostosinho Opa, lançado de forró Você é porra, João Silva Olha o swing, olha o balanço Elas gostam da minha voz, eu ouvi E de sentir o meu cheiro O love e mande Elas gostam de sentar num perigo Sem mover, sem beber Sem pensar no risco Diz que se apaixona no cowboy E vai com calma, bebê Depois do pé tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me falou assim Roça roça em mim, roça roça em mim E tiro o chapéu e a porta em mim Bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim E depois de virar o olho em mim Bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim E tiro o chapéu e a porta em mim Bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim E depois de virar o olho em mim Bota gostosinho O balançado de forró Diretamente do Tony Nunes para o Brasil Na forró de Josi Silva, bebê Que não dança, se balança Olha o swing, olha o balanço Me avisei que ia ser uma vez Tu prometo eu não sei apaixonar E olha quem tá pedindo replay Ele se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando da noidinha Procurando pra quebrar tua promessa E não tem juramento do dedinho Que resista a uma setorinha dessa Te avisei pra não brincar por quê? Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei É um tal de vulgo-vulgo Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei É um tal de vulgo-vulgo Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Esse é o programa do Tony Nunes, viu? E Tome Tome forró Isso é forró, João Silva Que não dá chance de dançar Opa, lançando de forró E eu diga assim, ó Me avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando da noidinha Procurando pra quebrar tua promessa E não tem juramento do doidinho Que resista a uma sentada É só Te avisei Pra não brincar Por quê? Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei É um tal de vulgo-vulgo Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei É um tal de vulgo-vulgo Tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Menina, eu quero replay É a banda mais forrozeira na minha região Você é forró, João Silva Olha o swing, olha o balanço Eu tô balançando de forró Estamos de volta com o nosso forró baló pro palco Direto com agito musical Bora garoto Vai Bora sim, bora de forró Menino, se age no musical Viva o forró baló, hein Chama na pegada pra dançar, hein Bora de milson Ai menina rocha Jota, pôneira, essa aqui é nossa Bora, rede a rocha Vai, regional Eu bebo e raparigo Não é na conta de ninguém Eu bebo e raparigo Não é na conta de ninguém Eu bebo é porque posso E eu gasto é porque tem Eu bebo é porque posso E eu gasto é porque tem Eu bebo e raparigo Não é na conta de ninguém Eu bebo e raparigo Não é na conta de ninguém Eu bebo é porque posso E eu gasto é porque tem Eu bebo porque posso E eu gasto é porque tem Vim de semana Passa noite na zobeira Da queijada bebedeira Topo tudo que vinha No dia desse acordei a dor do atlouco, desorientado dentro de um cavaleiro Vi de semana, passa a noite na zoeira, da queimada bebedeira, tava tudo o que vinha No dia desse acordei a dor do atlouco, desorientado dentro de um cavaleiro Eu bebi, raparigo, não é da conta de ninguém Eu bebi é porque posso, acho que tem Eu bebo é porque posso e eu gasto é porque tem Eu bebi, raparigo, não é da conta de ninguém Bebe raparigo, não é da conta de ninguém Meu tempo é porque posso sim, eu gasto é porque bem É porque gosto e eu gasto é porque bem Chama meu safoneiro, que essa aqui é nossa, hein? Se for roubar, vou dar um bom toninho e segura Chama, não pega Fim de semana, passa a noite na zumeira Maquinada, bebedeira, tal mundo que vier O dia é o terce, acordei a dor do ator Desorientar, tem um dia o cabaré Fim de semana, passa a noite na zumeira Maquinada, bebedeira, tal mundo que vier O dia é o terce, acordei a dor do ator Desorientar, tem um dia o cabaré Eu bebe raparigo, não é da conta de ninguém Bebe raparigo, não é da conta de ninguém Eu bebo é porque gosto e não gasto é porque bem Bebo é porque gosto e eu gasto é porque bem Eu bebo raparigo, não é da conta de ninguém Bebe raparico, não é da conta de ninguém Eu bebo é porque gosto, gasto é porque tem Bebo é porque gosto e eu gasto é porque tem Chama na fé, cara, menino Em nome de cabeça é vento Maratônio Alves Mais uma, bora menino, bota pra adorar Vai, mais uma, vai, bora Eita, forró, só vem de bora, dança, forró Sérgio, música, ouvindo o Tony Nunes, forró, mano Eu vou chegando pra dançar até o dia Clareando no balanço da bandeira Puxado do pólio, dançar a noite inteira Namorando e chamecando no forró Eu vou chegando pra dançar até o dia Clareando no balanço da bandeira Puxado do pólio, dançar a noite inteira Namorando e chamecando no forró E a morina vem ficando, chamecando Penecando, recrepando, vai, dançando, vai A moçada gritando A moçada gritando Puxa o pólio, só foder E a morina vai ficando Chamecando, penecando Penecando, recrepando, vai A moçada gritando A moçada gritando Puxa o pólio, só foder Dá forró, dá Chama na pegada, vai Eu vou chegando pra dançar até o dia Clareando, balanço da bandeira Puxado do pólio, dançar a noite inteira Namorando e chamecando no forró Eu vou chegando pra dançar até o dia Clareando, balanço da bandeira Puxado do pólio, dançar a noite inteira Namorando e chamecando no forró E a morena vem ficando, chamecando, penecando, requebrando, vai dançando, vai! A moçada gritando, a moçada gritando, puxa o pão do sâmblondê! E a morena vai ficando, chamecando, penecando, requebrando, vai dançando, vai! A moçada gritando, a moçada gritando, puxa o pão do sâmblondê! Eita porra, o seu menino! Bota na pegada, vai! A roca, ele vai! Se ajuda o musical aí! Ao vivo diretamente de Nova Russas, do Forró Bota, o Sérgio Duzical, vai! Eita porrazão, isso é um pé de serra, dentro do mato é bom demais, não é não? É bom demais! Vocês vão de Nova Russas? Nova Russas! Nova Russas, Ceará! E quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Rapaz, vou deixar o meu número aqui, pode ser o meu, né? Pode deixar o número aí! 92722756 Operadora 88 889 92722756 E na rede social? Edmilson dos Teclados, tem o Reginaldo Mendes Reginaldo Mendes e... Agito Musical! Agito Musical entrou lá, já foi! Entrou lá, dá certo! Bora, bora, arrocha, bora, bota pra torar, vai! Fazer mais uma daí! Mais uma! Mais uma que é a nossa, hein! Essa aqui é boa também! Chama assim! E o que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei e enlouqueceu! E o que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei e enlouqueceu! O parei não tocando e eu só dançando, galera tá no clima, cachaça tá no comando, olha aqui o parei não tocando, e eu só dançando, galera tá no clima, cachaça tá no comando, olha aqui o parei não tocando, e eu só dançando. Tchau, tchau. 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 Essa é pra apaixonar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Presença de palco, tem uma voz bacana Parabéns Bom demais, aí é bom O Marcelo Dalla é bom a gente ter jovem, né cara Sempre a gente fala em renovação na música brasileira, né bicho Verdade, Tony Rapaz, jovem Tá entrando na música agora Não desista porque você tem talento Você é muito bom Continua na música Tu viu aí, né Mastro? Talentosíssimo Maravilha, espetacular Vai derrubar o cenário, vai Rapaz, o Arnold tá com raio de você Fica só com o Arnold Eu não quero mais o Arnold Porque o Arnold mexeu no meu honey honey Só quero agora você Eu? Vocês dois eu formo um casal Lidíssimo Quem é que veio contigo ali? Veio tua mãe, tá ali a Maria Helena É, veio minha mãe, meu pai Também o... Tó Veio também Felipe da Fcel Tá certo, vem a Brega Dona Maria Helena Vem cá Chamar ali Que é a mãe dele, cara Vem cá, deixa eu receber a senhora aqui A senhora tão jovem Eu pensei Agora que eu perguntei ao Felipe Quantos anos o Cauã tinha E foi que ele me falou 15 anos 15 anos é muito jovem, cara 15 anos Essa mulher guerreira Maravilhosa Mãe de um talento Aproveita e manda um abraço especial Lá pro povo de Viçosa Com certeza Tá todo mundo ligadinho aqui no Forró Bodó Tone, primeiramente eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade que a gente obtivemos aqui no Forró Bodó Agradecer também o nosso grande parceiro Que deu a oportunidade de trazer meu filho Cauã aqui Pra Fortaleza Pra TV Diário E mandar um abraço aí Todo especial Ao povo de Viçosa Ao nosso amigo Vitor Ramon Celsina Antônio Gomes de Amorim Zé Pedro Lá de Pedro Velho Gomes também Agradecer a Raimundo Lopes Manuel Gilberto Enfim A todos de Viçosa Não podemos se estender Porque aqui o tempo é limitado Mas eu quero agradecer a Deus Pela grande oportunidade Do meu filho estar aqui Juntamente com todos vocês Rapaz, como é bom, né? A mãe vem Fica babando Porque eu tava dando assim Eu tenho que chamar a dona Maria Helena ali Que eu vi a senhora babando ali pelo filho Quando a senhora vê ele em cena assim Põe, é meu filho que tá aí Meu filho é um artista Passa isso na sua cabeça, não passa? Passa assim Ele começou a cantar, né? Tinha seis anos de idade Ainda estudando na creche E cantou uma música Que emocionou também O povo de Viçosa, né? Uma música de Zezé Camargo e Luciano E daí ele deu continuidade lá O pessoal dando oportunidade lá Nas... Na rádio, lá nos clubes Onde cantava tudinho Acabou Show cultural Essa coisa toda Deixa eu acompanhar a senhora até ali Que eu vou botar o filhão pra cantar A senhora é desenrolada Devia trabalhar em televisão Em rádio aqui Deixa eu descer aqui do cenário E levar Agora Vamos ouvir quem? Tem que chamar o Cauão pra cantar mais uma, né? Pô, a sua mãe tá orgulhosa de você Muito orgulhosa Sim, sim É bacana, né, cara? Quando a mãe vem à família Vem, né, Marcelo? Que traz o apoio pro filho, né, cara? Que coisa bacana, né? É lindo isso aí, né, Tony? Um orgulho pra mãe Na verdade, mãe E pros pais, né? Pros pais É bacana, né, Pátio? Às vezes você quando vem Você tem o apoio da família Tem o apoio da mãe Aliás, os cantores que vêm pro Robodó Se as mães quiserem vir também Não é só no dia das mães Mas todo dia quiser vir Que é muito bacana essa presença Que dá uma força muito grande Com toda certeza, Tony Todas serão muito bem-vindas E ele é um talento, assim, surreal O menino canta muito Muito novo Tem uma estrada longa aí pra frente, viu? Vamos cantar mais uma pra ir pro intervalo? Simbora Contigo, Calão Bora! E Tony Forró no meio do mundo! Ei! Essa é uma das melhores que eu vou cantar aqui, viu? Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O livro de pé já foi no terceiro Já tá tudo rodado, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai mais comer Eu tô na vaquejada, mas na mente dela Chorei Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Alô, Tony Nunes Com a Robodó Com o Tony Nunes Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O livro de pé já foi no terceiro Já tá tudo rodado, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas na mente dela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei É o pauzinho PorraBodó E estamos de volta com o nosso PorraBodó Olha, esse cara teve a semana passada Aqui no PorraBodó E vou te falar um negócio O que ligou de gente? O que de gente entrou em contato com a gente? Pra repetir querendo a nova música Que música é essa? A gente contou a história Primeiro, né? Começou com a lãzinha coreana Pega o Guanabari e vem Lembra da música, Paty? Lembra? Vem cá, Paty Vem pra câmera Tem a Paty aqui Como era? Pega o Guanabari e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabari e vem Pega o Guanabari e vem Vem se juntar Vem se juntar de mim Que eu cuido de ti também Isso mesmo Aí a onda andou Vem o meu querido Ricardo Arruda Guedes Neto, lá da Moreira Aí se juntam E fazem uma música Que a gente chama de bala Fazem uma bala E a música virou chiclete No Brasil inteiro É por isso que a gente chamou ele de novo Pra gente dar uma repetida Atender você que pediu Atender você Gilson, agora é contigo Bota no ombro, vamos embora Vem aí O homem da música chiclete no Brasil O novo hit do Brasil Tá doendo Vai! Tá doendo Tá sofrendo Eu avisei Mas você não me escutou Tá morrendo Tô nem rendo A sua vida Foi você que bagunçou Eu te amando E você tocando terror Me magoando Por aí na bagageira Fazendo barras O bondo do meu amor A solidão dói Mas só tenho a mão Vai, vai, vai Na bagunça Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Vai, vai Na bagunça Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Vai, vai Na bagunça Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador Vai, vai Na bagunça Pra curar a sua dor Toma um doflex Ou então um anador O novo sucesso do Brasil, Tata Moreira, e a música está doendo! Está doendo, está sofrendo, eu avisei, mas você não me escutou Está morrendo, estou nem vendo, a sua vida foi você que bagunçou Eu vim a mão de você tocando o terror, me magoando por aí na bagaceira Fazendo farra, fumbando do meu amor, a solidão dói, mas só tem uma maneira Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um noflex ou então um anador Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um noflex ou então um anador Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um noflex ou então um anador Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Tomando fé, corredor, manda-luz Oh, música! Outro sucesso do Dama Moreira, solta aí outro sucesso do Dandá, oh, Valdson, vai! É um atrás da outra, compara! Oh, música boa! Segura a Áquila! Alô, Alô, Pintana Trama! Música E se encontrar, é minha alma encarnada em outro corpo Beijendo ele e sentindo o meu rosto Meu abraço, meu jeitinho de amar E se encontrar Alguém que passa o seu desejo em outra cama Eu tenho pena de sair que tu engana Mas eu fake, você tem dois pra amar Eu tenho pena do que é melhor que você beijou Meu coração é o melhor lugar pra você morar Já viu o segredo que você já tem na mão Amor igual o meu você não vai encontrar E se encontrar É minha alma encarnada em outro corpo Beijendo ele e sentindo o meu rosto É meu abraço, meu jeitinho de amar E se encontrar Alguém que mata o seu desejo em outra cama Eu tenho pena de sair que tu engana Mas eu fake, você tem dois pra amar Música Busca tá doendo, solta aí Vai, reba, bola, careca Vai, Vlad, tu Segura, bora, menino Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você que bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me magoando, pra ir na bagaceira Fazendo barra, zumbando do meu amor A colhe não dói, mas só tem uma mal Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Toma um nôflex ou então um anador E o hit do Brasil Vai! Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá correndo, tô nem vendo A sua vida foi você que bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo barra, zumbando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma mal Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vai, vai na pagamento pra curar a sua dor Toma um nôflex ou então um anador Vamos embora aí o Forra Bodó não para Vem aí no Forra Bodó Vitinho cantou, para Vitinho botar pra curar, bora Tá animado, seguro Demais, velho Vamos embora Bora Solta a voz e mostra o Brasil Que é um forrozão daquele arretado Pé de Serra Botana é pra curar a manivela Vai, Vlad, bota aí, vai Segura Primeiramente eu vou chamar a Morena pra somar Aí depois tem o Forra Bodó Que o Adaiu tá presente É Olha o gogó do homem, viu Eu já estou a cruz É menino Aí é difícil se enrolar Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Tá, porque é gostosa Um resíto é o jeito que faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de voufer Deixa eu balan Deixa eu balan Deixa eu balan Para o caminho 動 Psych Duny Duny Queia de manias, nunca tem goza Menina bonita, sabe o que é gostosa O meu filho é o que faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É do balanço Estou na sua casa, quero ir para o cinema Você não gosta Um motelzinho, você pede a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Caramba Te juro, eu pensava que era o Luiz Carlos Estava cantando Rapaz, até o jeito de cantar Obrigado Hein, Aquila, não é o Aquila Eu até, eu pensei Pô, Luiz Carlos O cara incorporou o Luiz Carlos Rapaz, até o sorriso dele Pode ver aí que é o sorriso do Luiz Carlos Você é de onde? E as da Cruz Rio Grande do Sul Dá uma olhada lá Pode assistir os forróbados Estão todos Eu tenho que bater até mais no canal Dá uma olhada Canal no YouTube Tony Nunes Oficial E para me seguir no Instagram É muito fácil Tony Nunes Oficial também Tudo assim, né, não é, Paty? Você encontra um monte de bagunça Esse homem é pronta demais, viu? Acompanha lá ele Um monte de coisa por aí Um monte de coisa E a Paty, a Paty vê ela assim Uma lingerie Mostrando como corpo de moda Porque é uma das modelos mais requisitos É moda praia, né? É porque eu não diferencio, não Aliás, eu fico olhando assim Olha aquele movimento Aquele monumento Aquele negócio, né? Moda praia, Tony Para quem quiser me acompanhar Nas redes sociais É só me seguir Arroba o Paty Charlotte Lá eu acompanho um pouquinho Do meu dia a dia E do meu trabalho, Tony E é boa Eu já vi lá Tony, só um amigo nosso Mandou um abraço pra você Com o pessoal que tá aqui O Gil, lá de Marizal O Marizal Gilberto, Gil K Gil K Alô, Gil! Gil K Aliás, também mandou O Paulo Filho O Jorge, ele já trouxe Gente de Marizal O Marizal tá aqui também, né? Vamos cantar pra gente Encerrar o programa hoje contigo Bora Fica aqui na frente O que é que tu vai aprontar agora? É outra do Luiz Carlos, não? É não, não É não, quem agora? Algum forrozinho de Juniviana Forrozinho de Juniviana? Isso Aproveitar e mandar um abraço Pro Juniviana Juniviana é gente boa, rapaz E o vereador Raimundo Vice-prefeito Celcinho Pronto, todo mundo lá Mandar um abraço pra turma Toda Vamos embora Arrocha, mais uma, vai Manda Agradecer a Deus Bora Bora Tome forra no bem do mundo Valeu, Brasil Falou Jássen da Cruz Falou Jássen da Cruz Falou Jássen da Cruz Falou Jássen da Mara E tudo que mais é veneno, você veio me envenenar E hoje eu estou sofrendo, fui de tanto querer te amar É porque eu aqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo, até não aguento mais Eu estou cansado de desprezo, amor, eu não aguento mais não Tenho meu cavalo pra aguentar nesse roião Eu vou comparar a nossa relação assim Pra ter um bom dia dança e correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Pra ter um bom dia dança e correr atrás de gado ruim E não me... A TV... Ele é... Pitim cantou no forró, ó, Valdoa, vai, Pitim! Solta a voz garoto e mais é veneno Você veio me envenenar E hoje eu estou sofrendo Fui de tanto querer te amar É porque eu aqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo, até não aguento mais Eu estou cansado de desprezo, amor... Aí, manda, adoro! Até o meu cavalo tá aguentando esse roião Eu vou comparar a nossa relação assim Pra ter um bom dia dança e correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Pra ter um bom dia dança e correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Pra ter um bom dia dança e correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Pra ter um bom dia dança e correr atrás de gado ruim E não me... A rocha, Pitim! E é, Pitim! Pitim cantou direto do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte do Brasil Operadora 8-4 Vou até perto dele aqui Bora Operadora 8-4 Tá aqui anotado aqui 98 98 48 48 54 54 80 80 Pra você contratar... Pitim do Forró e Banda Pitim do Forró e Banda Leva ele que... Você já sabe como é que é Forró de todo jeito Raça negro escambau Tudo Começa a tocar 10 horas da noite Vai até 6 da manhã Isso também Também O Instagram Adailton Silva Oficial Como é o Instagram? Adailton Silva Oficial Adailton Silva Oficial Adailton Silva Oficial Só botar ali? Só botar ali É, mas arrocha aí Bota pra atorar Bora Simbora! Mais uma! Bota pra atorar Ô, saudade da minha morena Tô no Corromodoro Alô, Fortaleza! Tô no Corromodoro Tô no Corromodoro Tô no Corromodoro Bota pra atorar Má, vó que rama eu corei Só botar ali Tá minha morena Eu corei Corei, corei Corei, corei Corei, corei Ô, Corromodoro Corei Má, vó que rama eu corei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Corei, corei Corei, corei Corei Riacho na cruz Obrigado, Fortaleza Com o robô Doutor Nunes, seu lado O Manel de Orão Estamos juntos, velho Do cinco da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correr O litro de entrega foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô falando e feio Procurando o ar pra ligar pra ela Vem não sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela Eu, vaqueiro, pra sofrer Jorei, na vaqueirada eu jorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Jorei, 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 jorei Rodade da minha morena Jorei, na vaqueirada eu jorei Rodade da minha morena Jorei, jorei, jorei Jorei, jorei Rodade da minha morena Obrigado, gente, obrigado pelo carinho do Fortaleza Estouro, né? O robô Doutor de volta, vai Rodade da minha morena Jorei For robô Doutor Rodade da minha morena Rodade da minha morena